Tinha um voo aqui no lugar mesmo, nem me toquei, porque não apareceu no mapa que minha flechinha estava em cima. Mas então eu estou voltando para Arado de Pedra, estou curioso para ver se vai ter alguma continuidade na história por lá. Eu falei que o mestre oculto estava ali por perto de Arado de Pedra. Para o Han ali embaixo, e eu salvei a vida dos embaixadores que foram para serva Krasang. Então, só por desencargo de consciência eu vou conferir, ver se tem alguma continuidade na história aqui. Mas provavelmente não vai ter. E ali está o Safari do Rosarães, que eu vou deixar para depois. Mas está bem curioso, ele diverge um pouco do estilo do Safari do Rosarães que houve em cada expansão até agora. Nós somos a espada nas sombras. A Muralha? Uau! O quê? Que barulho foi esse? Veio... Veio da Muralha, senhor. Eu sei de onde veio, mas o que foi isso? Não. Não. Homem, as armas! Vocês três! Ajudem o capitão escudo de cartário no fronte. Campo B, solo negro. Tudo é o nosso plano esquerdo. Não quero nenhuma surpresa. Leven, cuide do lado direito. Você está por conta própria. Todo o resto, quem puder empunhar uma arma, proteja a vila. Não deixem eles passarem dessa linha. Vocês, vocês não são nada além de filhos de fazendeiros. Não vamos conseguir. Todos, recuar! Recoar! O PANDÁRIA! O PANDÁRIA! Quem é você? Não importa quem nós somos, estamos aqui para ajudar. Você está se rendendo. Por quê? Por que esses invasores conseguem derrubar uma muralha? Você tem outra muralha, feita das pessoas que chamam este lugar de lar. Aí, me dá um dedo esforcado! Qualquer um de nós daria vida para proteger esta terra. Ela pertence a nós. Pertence aos nossos ancestrais. Ela pertence aos nossos filhos. E não vamos deixar que isso mude. Putsgrila! Olha só, cara. Quando o cara estava desesperado achando que não ia ter suporte nenhum, chega o Shen trazendo todo aquele povo que você juntou até aqui. Até agora! Até o caneca de barro! Cara... Isso é muito comédia... Cara... Isso está muito comédia... O Fargo é ótimo! Aliás, o Fargo é o Dave Kossack. É o cara que está responsável por criar as missões em Mists of Pandaria. É um dos caras que eu gosto. Dois caras que eu estou achando que foram grandes adições para Blizzard foram o Fargo e o Marco Coegler. O Marco Coegler é um cara que você não vai ouvir falar muito, porque o que ele faz? Ele é um programador. Ele é realmente um programador. Ele cria sistemas. Ele anda criando muitos sistemas para ajudar a criar as coisas no wall. E presta atenção nisso. Os sistemas que ele anda criando apontam demais a uma coisa que o Tom Chilton falou há muito tempo atrás. Que inclusive não foi só o Tom Chilton. Se eu não me engano o Chris Madsen também citou isso. Sobre conteúdo criado pelos jogadores. Os sistemas que o Marco Coegler está fazendo, eles podem ser transformados em kit de desenvolvimento para conteúdo criado por jogadores. Eu não vou estranhar em nada se na próxima expansão eles decidirem lançar um serviço de assinatura. onde o líder da guilda tem direito a um campo de batalha ou uma arena própria. Eles vão baixar um software e criar um mapinha como era criado por exemplo no Warcraft. E isso está sendo feito e isso é um sistema que parece demais com o que o Marco Coegler. Esse programador alemão que fazia parte da Ubisoft que se não me engano o Tom Chilton trabalhava lá. Antes de vir para trabalhar na Blizzard. É um sistema que o Marco Coegler está fazendo bate muito com isso. Com o sistema de desenvolvimento do mapa do Warcraft. Mas para World of Warcraft. Tá vamos ver. Mantido eu estou. E é meio fundo do barril cara. Guardei a máscara de Ken Ken. Lembra da máscara do Ken Ken? O emo lá? O sobrinho dela era o emo. E o Ken Ken fazia a máscara para tirar o chá da tristeza do povo. Em que era o Rosin. Aí ó. Imo. Isso aqui está ruim cara. Em alguns lugares eles traduziram para Uemo. Em alguns lugares eles deixaram Imo. Que é o nome dele na versão em inglês. Mas ele tem que corrigir isso. Usar a máscara de Ken Ken. 5 comandantes. Olha aqui. Certo. Então o que foi? Essa muralha para nos proteger. As chances são mínimas. Deve estar perto da baixa da muralha. Cara eu não esperava a gente pegar e dar um jeito nessa muralha. Colosso. Fera. Haha. Vou domar fera. Tô brincando. Vamos ver sim. Será que tem que usar aqui? Não. Comandante. Bom. Primeiro eu quero ver isso daqui. Dentro do barril não adianta. Onde estão as pessoas para quem vou entregar. Guardiões de Zu. Sacerdotes da asa de Garça. Shadow Pan. Colonos Taurens. Ali é o comandante. Não é? É. Uau. Que habilidade maluca. Da. Olha só, o Shaz tem umas habilidades únicas, teve aquele lá que deu um cone de sombras em mim. Esse aqui fez uma área de efeito de sombra. As coisas pequenas vão ser que dão um sabor diferente para cada luta. Quero ver se consigo chegar perto de um deles para usar a tradição das feras. Cheguei perto do suficiente. É, não é possível domar. Olhando mais de perto ele não parece aquelas versões que a gente tem em Silithus. É uma variante dele, não é a mesma versão. Tem que usar o mesmo esqueleto para animação, não é só isso. Assim como aqueles demônios de fogo, na terra do fogo. Não posso atacar esse alvo. Nossa! Meteu duas! Opa! Achei alguém ali! Que legal cara, dublagem no Desco! Eu preciso achar os outros. Não posso atacar esse alvo. Será que eu dei uns ataques aqui? Eles me ajudam cara, muito boa! Eu tenho que achar mais verdinhos ali. Tem uns malucos verdes lutando. Eu tenho que achar mais um ataque de cerveja. Foi o Zaza de Garça, né? Isso... Parece que o Shadow Pan está por ali... Ou não, quem é? Se ele está funny... Ah, vou ter que procurar o Shadow Pan em outro lugar... Vou dar uma olhada no mapa... Tem uma pista... Segundo isso... Shadow Pan vai estar para cá... A Fera aqui... Imitação de Seletiri... Ah, aqui são os Sentinhelos... É a versão da Aliança da entrega que a gente toma Gustauro... Certo... O Shadow Pan então, tem que ser para lá... Aqui... Um... E... Olha só... Quando ele descarrega um barril, ele fica... Menos atolado... Agora só tem dois barris para o Shadow Pan... Nossa, eu não imaginava... O Shadow Pan está lá... Na frente mesmo... Bem na cara... Da muralha... Na cara... Não tem mais serventa... Pra escolher por mim... Vou voltar para o Arado de Pedra... E descansar... Eu estrepimento... Não podemos vacilar... Já é juntura. Nós somos os vigias na muralha. Nós mantemos as sombras afastadas. Não posso. Não posso. Não posso. Uau! Que porrada, mano! Que porrada, mano! Capitão Nós somos a espada Que legal os aprendizes lá do começo do Vale dos Quatro Ventos, cada um foi procurar o Mestre Oculto. Eu vi que você está aí, agora aí é onde? Bom, vou passar o tempo procurando exatamente o que que eu tenho que achar. Eu achei os tais caras aqui. Todo mundo morto. O KANG, o AXIO, o XIAO, o pobre do KENKEN... Engraçado, a LIN não está aqui não. Superando meu medo de ativar o maldito bolosso. Segui perto e saímos aqui. Moço, para onde você veio, bandido? É! Volta para sua muralha, seu vendido fedecoso. A Cisla do marco, eu posso acertei todo mundo. O que eu estou? O que é isso? O que é isso? O cara é um Hulk! Ele desaparece! O Hulk adiante muito comigo porque eu automaticamente ponho a marca do caçador e isso anula qualquer invisibilidade dele para mim. O Hulk adiante muito comigo. O Hulk adiante muito comigo. O Hulk adiante muito comigo. Não posso. Especialmente muito inquieto. O Hulk adiante muito comigo. TEMOS FORMA MANTARIA! Olha a linha aqui! Bom, ainda faltam 3. Sanguinário, Incubador e Temoreiro. Agora está cedo. Mas também pode levar seu caminho para de pista. Se tivesse que olhar, não há então nenhum lugar. O mesmo caído é um lugar diferente. A capacidade ainda não está no rato. O que é isso? 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 Os círculos marcam a área que eles vão cair. O que é isso? 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 Eu não sei se você realmente encontra eles mortos no começo de missão? O que é isso? 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 O que eu tenho que fazer agora é voltar lá a falar com o capitão. Pô, mas que chato cara! a gente avançou aqui parece que tem uma missão aqui avançou, dei um jeito num monte desses mantidios só pra voltar e falar que não vai adiantar em nada o capitão o que foi? cuidado com o governo oeste eca neca mineirinho o comandante fala precisadamente ele agora tem arma para vencer a batalha ele tem você mas é difícil demais você poderia dizer impossível o que? o Fanny vai me ajudar a derrotar aquele monstro imenso? mas não sem ajuda você precisará daquela fera acho que o nome dela é senhorita Fanny a chutadora de fruta a chutadora de fruta o que que ela vai fazer cara? vai chutar fruta no colosso até matar ele? o que? o que? o que? o que? o que? Não, ela me chutou. O feitiço ainda não está pronto. Caramba, eu teinamento do velho lá, cara! O treinamento do mestre oculto que ensinou a quebrar pedra. Eu fui engolido pelo colosso. E agora eu tenho que quebrar ele por dentro antes que ele me mate. Ah, não é minha vida, é vida do colosso daqui. Não acredito, você não está no estrangeiro. Vamos ver se eu deixei do pança na caçada. Tudo graças a senhorita Fanny. A muralha precisa resistir. Está tudo no segundo anda da estalagem. Falta um R aí. Vamos lá, segundo anda da estalagem. Opa! O que é isso aqui? Legal, eu tenho que ir para acumular e falar com o Desco. O que é isso aqui? Olha a sua face. Você cheira a boa sorte. Que seus pés encontrem bom caminho. Pandaria esconde grande escuridão. Olha o colosso morto lá. Do que você precisa? Que o tigre branco zero cresça.